Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que dia que é hoje? Hoje, olha só, a gente transcendeu A gente não tá mais canonizando coisa Hoje não é o dia que vocês mandam a pergunta Que elas se tornam realidade A gente tá no ponto de alterar a realidade Sim Transcedemos aqui o SBS Tá duvidando? Duvida disso? Vou mostrar aqui pra vocês Fui participar de um quiz Deu um quiz e apareceu essa pergunta E qual que é a resposta? Qual fruta garante a cirurgia da imortalidade? A fruta da bolha? Oi meu chapa Já tem sua resposta? Calma, calma que agora eu vou mostrar pra vocês O poder do SBS Tá aí a resposta Então tá aí meus amigos, acabamos De alterar a realidade Qual fruta garante a imortalidade? De um quiz e a fruta do pincel Então Quer mandar suas perguntas? Pra aparecer aqui? Pra gente fazer essa alteração da realidade? Transcedeu o que canoniza Agora a gente muda o mundo Muda tudo que é real Quer participar? O link tá aqui ó Primeiro comentário Na descrição Entra aí e deixa a sua perguntinha Pouca pergunta Se não tiver pergunta eu vou parar com o SBS Vou parar de alterar a realidade Então manda sua pergunta aí Que uma hora ela aparece aqui Seus demônios Recado dado Vamos agora tirar todas essas dúvidas Duvidosas Cris Negodrama Será que um dos reinos que estava no incidente de God Valley É onde o Brook era cavaleiro? Olha eu adoro esse mistério É um dos mistérios bem pouco comentados As pessoas talvez nem lembrem disso Muito obrigado até por mandar essa pergunta Porque eu adoro o mistério De qual é o certo reino Que o Brook serviu O Oda não se aprofundou Mas sempre fica aquele arzinho De A gente vai voltar aqui Vai descobrir alguma coisa Tem que ter um fundinho a mais aí Para o Brook novamente Está meio largado E eu adoraria que tivesse algo maior Eu sempre tive a impressão Vou ser sincero para vocês Que era a ilha do Cavendish Tem uma conexão interessante né Essa coisa do floreio Da arma que eles utilizam Seria legal ter essa conexão acontecendo O Cavendish com o Brook ali Tem um diálogo interessante Por que? Da onde eu tirei isso? Não sei Eu não sei Pessoas Coloquei isso na minha cabeça E virou teoria canônica Mas pode ter algo a ver sim Por que não? Vamos voltar com toda certeza A God Valley Vamos voltar Não no flashback do Kuma Vamos voltar no flashback de quem? Talvez do Roger Talvez do próprio Shanks Para contar a sua origem Vamos ver mais fragmentos E é onde podemos realmente aprender Mais de quem fez parte disso Porque tem muita coisa curiosa né Tem Thriller Bark Que era uma ilha do West Blue Que o Moria pegou Para transformar No seu enorme navio É God Valley? Acho difícil Porque o Moria tinha só 12 anos Quando a ilha desapareceu Acho que não é um prodígio Como a Bonnie né Bonnie 10 anos chutando a cara Da Cypher Pooh Lucumulus O Sop inventou o Climatact Ele realmente não sabia o potencial E qual sua interpretação Sobre o fato de que ele simplesmente Parou de inventar coisas Realmente né Como é que o Sop inventou aquilo lá? A Nami desceu um raio na Big Mon Com aquela arma insana Apesar que ela estudou Foi lá para o Eter Mas como que o Sop conseguiu desenvolver Essa engenhosidade de alto nível? Do mesmo jeito que o Frank Inventou a cola para mover o seu navio E curioso né Eu estava até esperando Como é que seria a reação do Vegapunk Quando ele escutasse sobre a cola E ele ficou realmente surpreso Que o Frank estava usando cola Para mover o seu robô O seu navio Uma tecnologia completamente nova Por que eles são tão engenhosos assim? Porque a tripulação tem que ter esse diferencial É a licença poética Um pedaço de cano vai criar nuvens? Você acha que um pedaço de cano Vai soltar raios dele? Pois é Por que o Sop parou de inventar essas coisas? Porque narrativamente A história avançou muito Para outros níveis Outros patamares Estamos agora com personagens Mais poderosos E o Sop tem que focar mais nessa coisa Do atirador Do seu haki Então o Odin foi deixando de lado Bastante Essa coisa dos experimentos Do pré-timeskip Das características únicas Que tinham os seus personagens Até o Sanji Está difícil de ver ele cozinhando agora Não é verdade? Até o Sanji Está difícil de a gente presenciar Então pode ser que o Sop apareça Talvez em Eu Fazendo algum experimento Aqui em One Ele fez aquele remédio De sapo Que estava curando todo mundo Então Está ali ainda Está guardadinho Na hora ele aparece aí Como um easter egg Renans Como Odin sabia que Joy Boy Chegaria em One Naquela data específica Olha que pergunta legal Essa pergunta eu adoro Porque a minha resposta Para ela Eu gosto mais ainda Ela é verdadeira? Ela é canônica? Sim Por que? Alteração da realidade Lembrem disso Como ele sabia? Bom Ele chegou na última ilha E leu A história original do mundo E foi onde ele descobriu Sobre o retorno de Joy Boy Então com toda certeza O Rio Poneglyph E toda a história do mundo Falavam sobre o retorno Não só do Joy Boy Mas de piratas De uma nova geração Lembram? Que eles estavam falando Que os novos piratas Chegariam no país de One E realmente aconteceu Essa coisa meio profetizada Joy Boy Além de ter as inspirações Dessa divindade africana Que apareceu bastante forte Quando acharam Essa figura no livro Bem parecida Também é inspirado muito Em Jaya Baia Na ilha de Jaya Onde tem esse rei Que é profetizado Voltar Quando o mundo Estiver numa escuridão Completa Para trazer alegria Para as pessoas Então tem bastante coisa Assim que o outro usou Para montar Nika Joy Boy E Jaya Baia Ou Joy Boy Ele era dito Por ser alguém Que conseguia prever Bastante As coisas que iriam Acontecer no futuro E não à toa Profetizou O seu retorno Agora No muro de One Piece Como isso funciona? Joy Boy Tinha esse poder Essa capacidade? Bom A gente já viu Que tem uns poderes curiosos Charlie não consegue ver No futuro Muito à frente Ver quando Poseidon vai nascer Ou a destruição Da ilha dos homens peixes Então É um poder real Uma espécie de mágico O próprio Hawkins Também conseguia ver A leitura de cartas Não dá para descartar E agora tem o Saturn Ali com aqueles poderes Maluco Círculo mágico Cabeça que explode Raio negro visível Então Não sei O Oda pode inserir Alguma coisa nova Um poder realmente mágico Nessas figuras A outra resposta Que é onde eu falei Que eu gosto Que é essa minha teoria pessoal Está ligado Ao globo de Ohara Aquele globo de Ohara O Clover Foi dito que ele achou Um artefato Do reino antigo Durante as suas viagens E na minha humilde opinião É o globo de Ohara Que a gente vê ali Porque Tirando os livros Tirando os poneglyphes A única coisa De destaque Que aparece naquela sala É esse globo estranho Com planetas Ou luas E olha só Qual é a melhor forma De se prever o futuro Principalmente No início Da humanidade Quando as pessoas Começaram a estudar As estrelas A astronomia O alinhamento dos planetas Foi assim que eles conseguiram Descobrir diversas coisas Montar esse tipo De calendário Então Eram feitas Essas previsões E como Mais ou menos Joy Boy Sabia do retorno Dessa figura Um eclipse Por que não Marva Negra Então quando tivesse Esse eclipse Joy Boy Voltaria Para alivar o mundo Por isso que é chamado De Deus do Sol Tem essa temática Tem agora o Gorosei Com nome de planeta Eu acho que foi assim Sabe Lendo esse globo De Ohara E fazendo o alinhamento Das estrelas Eles sabiam Que um eclipse Aconteceria E o Deus do Sol Iria surgir Para trazer Um novo amanhecer Porque depois De uma noite longa Sempre vem O Sol aparecendo Legal isso né Eu gosto bastante Dessa ideia De que eles previram O futuro Utilizando esse globo De Ohara E eu falo bastante O povo nele Que está perguntando aqui Se todas as armas Ancestrais São deuses Assim como os Goroseis E Nika Que na queda Do reino antigo Se rebelaram Contra o governo mundial Pensando que Pluton É o navio Mas o Deus em si Pode realmente acionar Seu verdadeiro poder Assim como Tira Rocha Com seu poder de se comunicar Com os monstros marinhos Elevando Uranus Para uma linhagem Parecida E nesse sentido Fazendo uma conexão Com os deuses mencionados Em Skypie Eu tenho impressão Eu tenho impressão Que você mandou a pergunta Aqui do vídeo Que eu fiz Sobre as armas Ancestrais Sim Eu acredito Que as armas Ancestrais São deuses Na verdade Foram referenciados Nomes De divindades Lá por Netuno Na ilha dos homens peixes E se você for pegar Todas essas lendas Você tem Pluton Uranus E Poseidon Como sendo as divindades Maiores E os outros planetas Junto com a terra Divindades Menores E faz muito sentido O Gorosei Ter se rebelado Ter traído Nika No passado Porque a conexão Ela é perfeita Lembra do globo de Ohara Que eu acabei de citar Aqui Você vê ali Que tem a coisa Do geocentrismo Aquela coisa Que acontecia Mais ou menos No período Do mundo De uma pista Ali Século XV Ano 1500 As pessoas Achavam Que a terra Era o centro Do universo A terra Tudo girava Em torno da terra Mas não Gira em torno Do sol Então Então o Gorosei O Gorosei Meio que traiu Hoje Orbita A terra Que no caso É Musama Gaia A maior divindade A mãe natureza E Nika Foi deixado de lado Apagado completamente Então também tem Essa conexão Sabe Do heliocentrismo Do geocentrismo E sim São nomes de divindades E se o Gorosei Aquela fruta dele For algo a mais For realmente O demônio Da fruta E tem muita conexão Sabo falando Que parecia um inferno Como estava Mary Joyce O Kuma dizendo Que faria até um trato Com o demônio E quem aparece Logo na sequência Oferecendo a cura Para a Bore O Ode ele está Colocando as entrelinhas Para chegar e surpreender Faz bastante sentido Que sim Todos eles eram Deuses Alinhados Mas Houve uma traição No século perdido E Nika Foi apagado Da história Davi Messias Para ele ficou Claríssimo que O homem marcado Pelas chamas É o antigo Shibukai Destronado pelo ex E o Ode introduzir Personagens novos Que portaram Títulos antigos Abriria margem Para conhecermos O Yonkou Que ocupava A vaga de Shanks Antes mesmo Dele a tomar Olha que pergunta legal Quem era o Yonkou Antes do Shanks Shanks Virou o imperador Há exatos Seis anos Quem ocupou Essa vaga Vamos lá galera Como é que funciona Os Yonkou Os quatro imperadores Eles só surgiram Após A execução Do Roger Os piratas Mais poderosos Que vieram A ocupar Pedaços Do novo mundo E ficaram mais próximos Do tesouro One Piece Só que Antes disso Já houve Um protótipo Dos Yonkou Quem comandava O mar Na época Que o Roger Estava navegando Você sabe Essa resposta Foi revelado Isso é bem legal Chique Chique Leão Dourado Barba Branca Roger E Big Mom São os quatro Yonkous Originais Olha que coisa maravilhosa Logo na sequência Veio o Kaido Entrou o Shanks Aí foi mudando Barba Negra Agora tem até um bug No meio da parada Mas quem era O Yonkou Antes dos Shanks Pode existir Alguma figura Que preenche Essa vaga Pode ser O próprio Chique Leão Dourado Por que não Se tornou canônico Oda está flertando Com a volta Dos Rocks Todos são Extremamente Importantes Não atua Até o Oshoku Apareceu Dominando a ilha De Ratnozu Então Oda Pode acabar Trazendo O Chique De alguma forma Sendo derrotado Pelo Ruiv Ele tomando Esse título Legal Seria bem legal Interessante Ou pode ser Que não existia Ninguém O Yonkou Não era Yonkou É só Três imperadores E o Ruivo Foi tomando espaço Ao mesmo ponto É um pouquinho difícil Como é que ele vai Tomar território Como é que ele vai Pegando essas pessoas Se juntando Se aliando No meio dessas feras Onde tinha o Barba Branca Onde tinha o Kaido Onde tinha a Big Mom Pode ser que ele Realmente derrotou Alguém Assim como o Barba Negra Fez com o Barba Branca Derrotou o Barba Branca Um ano depois Tomou todos os seus Territórios Tomou sua frota Quem ficou com ele agora Então assim Pode ser Chique Leão Dourado Que já era Uma figura importante Pré-formação Dos Yonkou Atuais Após a execução Do Roger E que acabou Sendo solto Fugiu lá Para completar O seu plano De 20 anos Apareceu no Strong World Foi derrotado Pelo Luffy Pre-time skip Mas É aquela De 20 Oda Em sério Alguma coisa Dele aparecendo E o Ruivo Descendo A naba Tomando o seu título Como pode ser Uma outra figura Importante Por que não Essa própria figura Como o homem Marcado Pelas chamas Vamos lá Marcos Assim como Togashi Revelou Recentemente Ter vários Cenários Possíveis Para o final De Hunter Hunter Você acha Que o Oda Também tem Traçado Várias Possibilidades Para o final De One Piece Se sim Quais poderiam ser E será que ele vai Considerar o nível De aprovação Dos fãs Pessoalmente Também prefiro Que o Oda Faça o final Que ele goste Mas tem o questionamento Vamos lá Marco Muito legal Sua pergunta Togashi Eu acho que ele foi Mais pelo momento O Sensei Miura Morreu O Berserk Continua hoje Com seu amigo Com as pessoas Que ajudavam ele E eu acho que ele Estava ali Não estou conseguindo Fazer no ritmo Eu queria fazer um final E vou soltar E eu nem considero O que ele disse Como um final Parece um prólogo Não é um final Verdadeiro E o Oda Ele já disse Qual que é o final De One Piece Olha que coisa maravilhosa Ele já revelou Também o final De One Piece Assim como o Togashi Ele não deu Várias opções Mas ele disse uma coisa Eu concordo 100% E eu duvido Que o Oda Não vai fazer isso No fim de One Piece Qual que é o final De One Piece Você sabe Como é que vai terminar Um encerramento Pensou aí Oda disse Que o final De One Piece Vai terminar Com um Banquete Com uma festa Assim como Todo arco Que ele faz Então é impossível Ele mudar isso Beleza É um finalzinho Aquela cena final Agora Os desfechos Dos personagens Aí Pode mudar Muita coisa Muita coisa Pode vir sim Acontecer Para diversas figuras O Oda Está sempre Rascunhando Mudando Eu gosto de pegar Muito o Yamato Quando saem os rascunhos Naquele extra O Road to Love Day Você vê que Yamato Era completamente Diferente Do que agora Então Ele faz muito rascunho Ele está sempre Mudando de ideia Beleza Mas o final De One Piece Não vai mudar Vai ter um banquete Vai ter uma festa Isso é incontestável Agora desfecho De personagem Muita coisa Pode acontecer Oda vai amadurecendo Vai tendo novas ideias Então espero que ele me surpreenda Eu confio Togashi E Oda São dois autores Que eu confio plenamente Para dar um final Bom Para as suas séries Espero poder ver Ambos os finais Olha lá O Gabriel Mandrin Assim como eu Ele também quer a Bonnie Na tripulação Mas para isso O Luffy deve convidá-la Você acha que vai despertar O interesse de Luffy Em convidar a Bonnie Para a tripulação Eu acho que sim Porque o Oda Ele está aguardando O momento exato Em que Luffy Vai se revelar Na forma de Nika Para Bonnie Ainda não aconteceu Quando o Luffy Se transforma Bonnie está do outro lado De Egghead O Kuma está indo Para algum lugar Que em suposição Deve ser a própria Ilha de Egghead Então seria muito legal Ver pai e filha Presenciando a divindade Na frente deles E derrotando aquele Que trouxe Toda 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 essa tristeza Para eles Que é o Saturno Eu adoraria Que isso acontecesse E aí a Bonnie Ela pode ir com seu pai Eles podem acabar Tendo esse encontro Maravilhoso O Kuma pode morrer É uma possibilidade Bem alta De acontecer Mas Ela entrando em contato Com o Nick Conversando com o Luffy Eu acho que o Luffy Convidaria sim Para a tripulação Ele vendo Toda a história A importância Do que ele está Representando ali Para a Bonnie Sem dúvidas Ele convidaria ela Eu adoraria Que isso acontecesse Eu acho que o grande problema Da Bonnie Entrar na tripulação Hoje Acaba sendo O final do ano Que está muito próximo E tem aquela coisa Do Luffy Chamando O Monosuke Kinemon E Yamato De Nakamas Então eles são Membros Oficiais Não dentro do navio Assim como a Vivi Eles se tornaram Membros oficiais Então já teve aquele convite Agora Mas Assim De todas essas figuras Que já apareceram De teoria Para a tripulação Que começou Muito Há muito tempo Lá em Punk Hazard Com a Monet Quem lembra Da Monet Entrando no bando A Bonnie É minha favorita De todas De todas Eu gostava bastante Da Ultama Como aprendiz E por que não Agora a Bonnie Como aprendiz Porque vai ser surreal A Bonnie Ela entra aqui No bando do Luffy Como um Shanks O Shanks Quando era aprendiz Já não era poderoso Forte O Bonnie falou Pô você é forte Dei de novo Imagina a Bonnie A Bonnie com 12 anos Virou super nova Tem uma recompensa Absurda Já derrotou Membro da Cypher Pool Então É assim É perfeito Tem conexão com o Nika Seria muito legal Fala a verdade E é isso meus amigos Muito obrigado Por mandarem perguntas Chegou bastante perguntas Aqui agora Vocês não querem Que o SPS acabe É isso Perceberam que está Alterando a realidade Das coisas O SPS só acontece Por vocês Meus amigos Eu sou Somente um meio De comunicação Aqui Da Santidade São Canelas Canonizando todas Essas coisas De coração Muito obrigado Por terem engajado Espero que vocês Tenham se divertido Também Se você chegou até aqui Um salve especial Até a próxima Valeu por assistir Fui E aí Legenda Adriana Zanotto